Tudo o que a gente for fazer de corte vai ser pra, de uma certa forma, realçar ou fazer com que pareça ter o rosto quadrado ou o rosto menos fino. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, não é mais um vídeo, é mais uma websérie. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma websérie de quatro vídeos consecutivos que eu vou postar aqui no canal sobre cuidados com cabelo. E aí, nessa websérie, eu vou falar sobre como você identificar qual é o melhor corte pro seu cabelo, de acordo com o formato do teu rosto. Vou falar também sobre dicas de como você cuidar do seu cabelo, dicas de como você cuidar do seu cabelo, se o seu cabelo for alisado, se ele for pintado. Vou falar sobre isso também. E o último vídeo, eu vou falar sobre cabelo grisalho ou pra quem tem queda de cabelo. Algumas coisas aí que você pode fazer pra tá melhorando essa situação ou, pelo menos, pra você se sentir bem em relação a isso, beleza? Então, se você curte esse estilo de conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo dessa websérie, beleza? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como identificar o corte de cabelo de acordo com o formato do nosso rosto. Primeiro passo é a gente conhecer quais são os formatos de rosto. Então, fica ligado nos formatos que eu vou falando aqui pra você tentar identificar o seu rosto dentro desses formatos. Primeiro formato é o formato diamante. É onde a maçã do rosto é a parte mais larga do teu rosto. E aí, da maçã pra cima, o rosto vai afinando pra testa e ele vai afinando pro queijo. O rosto oval já é um pouco diferente porque tem a maçã do rosto e aí pra cima ele vai arredondando. E pra baixo também ele vai arredondando. Então, esse é o rosto oval que é diferente do rosto redondo. Porque o rosto redondo, ele tem o mesmo raio que ele tem da maçã do rosto, ele tem pro comprimento aqui do rosto. Então, ele é um rosto bem redondo, bem circunferencial. Então, é aquele rosto que quando você bate ali, você já vê logo que é bem aquela bola, né? Tem também o rosto hexagonal, que é o seguinte, ele é bem parecido com o rosto oval. Só que a diferença é que na parte de cima, ao invés dele vir bem arredondando, aqui na têmpora, aqui nessa parte aqui do rosto, ele tem um certo ângulo. Então, ele fica um pouco mais quadrado aqui na parte de cima e um pouco mais quadrado aqui no maxilar. Mas não é o quadrado como o rosto quadrado. Ele é apenas, não vem fechando tanto, sabe? Ele tem um certo ângulo aqui, um pouco mais largo. Já o rosto quadrado, ele tem o maxilar bem marcado. Então, é aquele rosto que a pessoa de lado, você vê aqui, bem quadradão. Tem aqui o maxilar, a mandíbula. Tem a galera, né, que faz preenchimento pra... Vou falar um pouco mais sobre isso. Porque o meu rosto, ele era um formato. Depois que eu fiz o preenchimento, ele ficou num formato diferente. Por quê? Né? Essa é a intenção. A maioria dos caras gostam de ter o rosto mais quadradão, sabe? Isso aqui mais marcado, a mandíbula aqui. Então, geralmente faz o preenchimento aqui, né? Que é pra poder ressaltar e ficar quadradão, que é o formato do rosto que eu falei aqui agora, que é o quadrado. Só que assim, o rosto quadrado é diferente do rosto retângulo. Por quê? É aquele rosto um pouco mais comprido, só que ele é marcado aqui na mandíbula e marcado em cima. Mas é aquele rosto mais esticado, vamos dizer assim. Que também tem um rosto que é bem parecido, que é o rosto oblongo. Ele também é um rosto bem comprido, mas ele é arredondado na parte de cima e arredondado na parte de baixo. O rosto oblongo, ele é bem parecido com o rosto oval. Quase que eu nem coloquei aqui no vídeo, porque a diferença dele é muito pouca. E assim, eu não quero confundir vocês na hora de vocês tentarem identificar o rosto de vocês. Então, tô falando do rosto oblongo aqui só pra nível de conhecimento, beleza? Porque ele é muito parecido com o rosto oval, então nem vou diferenciar tanto um do outro. Pra finalizar, tem mais dois formatos de rosto aqui. É uma coisa que às vezes a gente olha e acha que, ah, não, não tem muita diferença. E sim, quando a gente para pra analisar uma consultoria de imagem ou quando você vai no visagista pra ele ver qual é o melhor corte de cabelo pra você, ele vai analisar o formato do teu rosto. E às vezes até mesmo o corte de cabelo que você esteja usando, acaba fazendo o teu rosto ficar característico de um certo formato desse aqui que eu fui falando. Então, tem o rosto triângulo, que é quando tem maxilar aqui, essa parte aqui mais quadrada, e o rosto, ele vai afinando pra testa. Esse é o rosto triângulo. E tem o rosto triângulo invertido, que é quando tem a testa mais larga e o rosto vai afinando aqui pro queixo, sabe? Aquelas pessoas que tem o queixo bem fino e a testa mais larga. Bom, agora que você já viu todo esse rolê brabo aqui de como é, quais são os formatos do rosto, já identificou o seu formato do rosto? Beleza, agora vamos fazer o quê? Prestar atenção e identificar qual é a proporção do tamanho da sua cabeça em relação ao teu corpo. Existe uma conta que ela é feita, né, de acordo com o comprimento da sua cabeça, e a gente joga pra cá e depois joga pra cá pra ver em relação ao ombro qual é a proporção. Mas eu não vou passar toda essa teoria pra vocês, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. É uma coisa que na consultoria de imagem isso é feito, né, pra ver a proporção certinho. Mas vamos pra prática aqui, que é o seguinte, tira a camisa, vai pra frente do espelho e vê em relação ao teu tronco, né, que é essa parte daqui, em relação à largura dos seus ombros, vê se a sua cabeça ali é proporcional ou não. E assim, gente, vamos pegar só na parte gritante, tá? Porque assim, às vezes nessa questão da medida que eu falei aqui, da teoria, né, porque vem com a fita aqui, depois a gente joga pra cá, depois a gente joga pra cá, enfim. Isso acaba pegando, às vezes, detalhezinho, que aí não vai fazer tanta diferença nessa questão de corte de cabelo. Então, vamos pra parte mais gritante. Bater o olho, alguém te ajuda, ou você mesmo vai lá e percebe. Isso influencia muito na questão do corte de cabelo, sabe por quê? Eu fui descobrir que a minha cabeça, ela é menor, proporcional ao meu corpo. Mas também, tipo, não é aquela cabecinha, não é, não chega a ser assim. Mas a minha cabeça, ela é um pouco menor em relação à proporção do meu ombro e do meu corpo. E isso acaba influenciando nos cortes de cabelo que eu uso. Tipo, quando eu uso um corte de cabelo com mais volume, isso me valoriza mais. Dá uma certa, é, um certo conforto proporcional quando você me olha de corpo inteiro. Isso é interessante, até mesmo pra quem tem uma cabeça muito grande. E aí, já é legal usar cortes com menos volume. Porque isso não vai aumentar tanto a sua cabeça em relação ao seu corpo. E até mesmo em relação ao formato do rosto que eu falei, o formato do meu rosto, ele era oval. E aí, eu fiz a harmonização facial, o formato do meu rosto ficou o quê? Quadrado, porque, né, era a intenção ali, que era que eu queria deixar a mandíbula mais marcada. Só que como já tem uns dois anos que eu fiz a harmonização facial, já tá saindo quase tudo. Então, o meu rosto já tá voltando a ser oval de novo. E isso vai interferindo nos estilos de cortes que a gente vai escolhendo. Bom, vai me contando aqui nos comentários qual o formato de rosto que você tá se identificando. Pra gente ir trocando uma ideia sobre isso. Então, vamos lá. Agora você já sabe o seu formato do rosto. Se liga que eu vou falar quais são os cortes de cabelos que ficam melhores pra cada tipo de rosto. Se você identificou o seu rosto como oval e hexagonal, qualquer tipo de corte fica bom pro teu rosto. Então, pode ver de acordo com o teu cabelo também, né? Isso é muito importante você entender qual é o tipo do seu cabelo pra ver qual corte vai ficar legal. Então, vamos lá. Se o seu cabelo é liso, não adianta você querer fazer um corte black power. Se você tem o cabelo, o estilo do cabelo bem crespo, também não adianta você, de repente, querer fazer um corte, aquele middle parts. Que é aquele dividido no meio e tal, que não vai ficar tão interessante assim. Então, é isso. Entende qual é o tipo do seu cabelo. Eu vou falar quais são as dicas, as características que o corte tem que ter. E é isso. Se o seu rosto é oval ou hexagonal, qualquer tipo de corte fica bom pra você. Se a sua cabeça é proporcional, então, fechou. Se a sua cabeça for menor, aí você vai optar pelos cortes que tem mais volume. Se a sua cabeça for maior, em relação ao seu corpo, você vai optar pelos cortes que tem menos volume. Se você tem o rosto oblongo ou retangular, que é aquele rosto mais comprido, é interessante que você deixe o seu cabelo com um corte com mais volume na lateral. Por quê? Você vai equilibrar a questão do seu rosto ser muito comprido. Então, você vai dar mais volume aqui pra dar essa quebrada no visual. E aí, você deixar, né, se o seu cabelo der pra fazer um estilo de corte assim, que ele tenha uma franja assimétrica. Não deixar aquela franja retinha, mas uma franja mais assimétrica. Ou seja, pra gente poder dar mais ângulos no teu rosto e tirar um pouco aquela questão do rosto comprido. E aí, pra dar volume, você pode pedir o cara, o barbeiro, enfim, o cabeleireiro, a cabeleireira, que for cortar o teu cabelo, fazer um corte que seja repicado. Porque isso vai dar volume e vai equilibrar a questão do teu rosto ser muito comprido. Se o formato do teu rosto é o diamante, que é aquele que é maior aqui na maçã do rosto, fecha em cima e fecha embaixo, é interessante que você use algum tipo de franja, ou algum corte de cabelo que tampe a tua testa, porque vai disfarçar a questão dele ser bem fechado em cima. O lance é o seguinte, gente, o rosto masculino, todos os caras, pelo menos a grande maioria, quer ter o rosto mais quadradão. Então, tudo que a gente for fazer de corte, vai ser pra, de uma certa forma, realçar ou fazer com que pareça ter o rosto quadrado ou o rosto menos fino. Então, o corte de cabelo, a gente vai usar pra... é com essa estratégia. E aí, o rosto diamante, é isso. Deixar um cabelo, né, caindo ali, tampando a testa, pra disfarçar a parte que ele é mais pontudo. Deixar o cabelo maior aqui, ó, tipo, na parte aqui atrás da orelha, por aqui, porque como a maçã do rosto é maior e o rosto afina pra cá, deixando o cabelo com mais volume aqui, ó, próximo da orelha, isso vai fazer, né, o teu rosto, de repente, ficar não tão fino. Mas ele vai começar a ficar um pouco mais quadrado. E aí, claro que você pode usar a barba pra te auxiliar isso aí também, né, que eu tô falando, como o corte do cabelo, né, a gente vai pegar da orelha pra cima. A orelha pra baixo, se você tem barba, é a barba que você vai usar, o estilo que você vai usar a tua barba, que vai fazer com que você faça o teu rosto ficar mais quadrado. Mas nesse vídeo aqui, eu não vou entrar na parte da barba. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, que eu passo dicas de como você pode usar a tua barba pra poder, é, fazer o seu rosto ficar mais próximo do rosto quadrado possível. O rosto quadrado, embora seja um rosto, né, o formato do rosto que a maioria dos caras querem ter por conta da mandíbula, mas quando ele tem o rosto bem quadradão, a parte de cima ser muito quadrada acaba não ficando tão interessante. E aí, um corte de cabelo que vai dar uma valorizada legal, é, um cabelo jogado pro lado, ou com uma franja, ou com um tupete, e volume na parte de cima, porque acaba que vai dar uma disfarçada no quadradão aqui em cima da parte da testa. Então, ter mais volume, tupete, franja, são cortes interessantes pra quem tem o rosto quadrado. Rosto redondo, a maior dica pra quem tem rosto redondo e tem costeleta, é deixar a costeleta mais comprida, porque isso vai fazer uma linha aqui no teu rosto, e, né, vai tirar um pouco a impressão do redondo ali. Então, uma costeleta é bem interessante. Usar também uma franja, porque você vai dar ângulos no teu rosto usando o cabelo. Se você tem um cabelo mais crespo, de repente um Black Power, aquele, agora me fugiu o nome aqui daquele corte, mas que ele é mais retão aqui, sabe? Aqui na parte aqui dos lados e reto em cima. Ou aquele Black Power que dá, vem mais reto aqui, corta aqui do lado pra deixar o rosto mais reto, e mais volume na parte de cima. Ou até mesmo o Mass Quiff, que é aquele corte que ele é reto aqui na parte, na lateral, com mais volume na parte de cima. Tem um vídeo aqui no canal, que eu postei tem pouco tempo, que são seis cortes masculinos que estão em alta pra esse ano. Vai lá, você vai ver quais são os cortes que estão em alta, pega as características que eu tô falando aqui, do corte de cabelo que fica melhor pro teu rosto, e aí você vai entender qual é, qual daqueles seis cortes que vão se encaixar melhor com o seu formato de rosto. E esse Mass Quiff é um estilo de corte que vai ficar interessante pra quem tem um rosto redondo. Pra quem tem o rosto triângulo invertido, que é o retão em cima e vem afinando pro queixo, é interessante você ter um corte que ele seja repartido no meio. Se o estilo do seu cabelo der pra você usar uma franja, é interessante também porque vai dar um ângulo aqui, vai dar uma quebrada na questão dele ser, sabe, bem quadradão em cima e fino embaixo. Então, essa franja vai ser interessante pra você. E pra quem tem o rosto triângulo, que é retão embaixo, e ele vai fechando aqui na parte de cima, é interessante ter um corte de cabelo que tenha volume aqui nas laterais. Então, a gente tem que ter mais cabelo aqui nessa parte pra poder dar mais, sabe, uma impressão de mais quadrado aqui e não tão fechado. Então, ter a questão do mais volume aqui na têmpora aqui, né, que são essas laterais. E se o seu cabelo der pra fazer uma franja, que ele seja jogado um pouco na testa, vai ajudar a dar essa disfarçada. Bom, como vocês viram, é isso, né? Tem muita informação pra você conseguir encontrar qual é o teu melhor corte de cabelo pra você. Se você tem uma grana pra investir, tem um profissional que faz toda essa análise pra você. É uma parada pessoal, que ele se chama visagista. Você vai lá, alguns até medem o teu rosto. Hoje em dia, tem como fazer até com foto, computadorizado e tal. Eu já fui num visagista, na época, lá no Rio. E ele fazia, né? Ele encaixava o nosso rosto numa imagem que era toda... Ela tinha várias réguas, enfim. Jogava numa televisão e aí ele ia dando opções de cortes, né? Que ficariam legais pro meu rosto, no caso. Embora eu já soubesse, porque na consultoria de imagem, né? Quando a gente faz o curso de consultor de imagem, um outro consultor, no meu caso, a professora, ela fez a consultoria de imagem comigo. Ela já tinha, né? A gente fez toda essa análise do formato do meu rosto, tamanho da cabeça. Então, eu já sabia mais ou menos qual era o melhor corte de cabelo pra mim. E quando eu fui no visagista, bateu exatamente o mesmo estilo de corte, né? Que seria com mais volume, porque é um tipo de corte que me valoriza mais. Hoje, eu não tô com esse corte, né? Com mais volume, porque eu tô com queda de cabelo, fazendo tratamento, enfim. Aquele rolê todo, que vocês que me seguem aqui já sabem. Mas eu vou deixar aqui uma foto de como eu usava o meu cabelo antes de ter a queda e como eu vou voltar a usar depois que tiver resolvido toda essa questão da queda de cabelo. Esse aqui foi só o primeiro vídeo dessa websérie, dependendo de quando você esteja assistindo. Já deve ter os quatro vídeos dessa websérie sobre cabelos masculinos postados aqui no canal. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link da playlist aqui. E se você estiver assistindo enquanto eu tô postando, se inscreve aqui no canal, fica ligado, porque o próximo dia de vídeo aqui no canal vai sair o segundo episódio, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, formato de rosto, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho